Música 19 de novembro, hoje se celebra Santa Matilde de Hackeborg Matilde ou Métilde, proveniente de uma família principesca aparentada com a poderosa casa do Rostenfauen teve desde a meninice o desejo de seguir as pegadas da irmã mais velha, Gertrudes abadeça do mosteiro beneditino de Roderdorf, depois do de Elfta aos sete anos, pois, a menina foi confiada à irmã para que cuidasse de sua educação um bom aprendizado, visto que aos 14 anos Matilde foi admitida entre as noviças das quais, dentro de alguns anos, se tornaria a mestra um encargo confiado à religiosa de comprovada virtude Matilde teve entre suas noviças uma jovem destinada a deixar uma grande marca na espiritualidade da Alemanha a grande Santa Gertrudes Mestra e Aluna cresceram juntas, avançando rapidamente na via da perfeição ambas favorecidas de particulares experiências místicas Gertrudes teve o encargo de fixar por escrito as confidências da mestra aquelas célebres visões de Santa Matilde que se lê no Livro das Graças Especiais Este é um autêntico Padmecon da espiritualidade medieval centrada em Cristo glorioso mais que em Cristo sofredor e na devoção ao Sagrado Coração como evidência do incomensurável amor divino pela humanidade redimida Rezemos Santa Matilde de Harkinborn Rogue por nós Santa Matilde de Harkinborn 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 A CIDADE NO BRASIL